O que é a Segurança Pública? Está na busca da sua rede social preferida e participar do programa com a gente. Carol, vamos falar agora de Câmara Municipal de Monsoró. A Lei de Diretrizes Orçamentárias tramitou na Câmara no primeiro semestre. Hoje, os vereadores apreciaram vetos da Prefeitura às emendas dos parlamentares. Todas as 30 emendas apresentadas foram vetadas. A prevenção a doenças crônicas, que são diabetes, hipertensão, rancenismo, dentre outras. Então, foi vetada. E uma muito importante, que nesse momento de pandemia, nós pudemos acompanhar a necessidade, que era transformando as salas de estabilização das UPAs de Monsoró em salas vermelhas. Emendas voltadas para a saúde, que, segundo o parecer, já estão contempladas, que versam, cito uma, sobre a diabetes. Já que os munícipes, eles recebem as insulinas, inclusive a de alto custo. Das 30 emendas, 13 eram de vereadores governistas. A bancada da oposição critica o fato dos vereadores aprovarem o veto aos próprios projetos. No momento que eu, enquanto vereador, eu coloco uma emenda, e essa emenda é vetada pelo Executivo Municipal, eu tenho o poder de votar contra esse veto. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu hoje aqui na Câmara Municipal de Monsoró. O veto permaneceu, mesmo tendo as emendas dos próprios vereadores, do qual colocaram as emendas. Não votaram para derrubar esse veto. O assunto gerou discussão em plenário. Falaram que nós somos contra o Monsoró. Agora, quem é que é contra isso aqui? É contra o quê? O povo, contra o Monsoró, a favor da prefeita. Quando desceram o mandato, também vamos a luta de novo. E o povo sabe votar, sabe escolher, não é à toa que nós temos outro mandato. A liderança governista explica o motivo da Prefeitura ter vetado as propostas. Bem, os vetos, eles são muito claros. Algumas ações já estão contempladas na LDO, e outras ações, elas estão, não estão em conformidade com a Constituição Federal. Várias delas ferem o artigo 166 da Constituição Federal. Então, é assim, é como eu sempre falo. Às vezes você tem uma boa ideia, mas aqui é uma casa de leis. Nós temos que preparar as leis, os projetos, as emendas, em conformidade com a lei orgânica e com a Constituição Federal. Se não está em conformidade, será vetado. Todo ano é a mesma coisa, viu, Von Núvio? Sempre as emendas são apresentadas, sempre as emendas são vetadas. E aí, tem essa discussão por parte dos vereadores da oposição, que não concordam. O governismo concorda com o veto das suas próprias emendas. É sempre assim que acontece. Nada de novo. Nada de novo continua o legislativo cedendo aí ao Poder Executivo, as vontades, as necessidades e justificativa plausível, a gente demora a encontrar. Tem sempre a questão que são inconstitucionais, que estão ali indo de encontro a outros interesses, mas a Câmara Municipal de Mossoró sendo ela mesma. Exatamente. Vamos voltar ao nosso assunto sobre segurança pública nos municípios. A Souza Júnior, presidente do Sindicato de Guardas, que está conectado com a gente, conversando sobre esse assunto aqui, estava enumerando as reivindicações principais. O que foi que faltou naquela lista que a gente estava conversando no bloco anterior, Souza? Vamos lá, Carol. Na verdade, às vezes, falta vergonha na cara de alguns gestores. E isso, infelizmente, é uma realidade de Mossoró. A prefeita Rosalba não tem tido compromisso com a segurança do município. Infelizmente, essa é a realidade. O básico de se cumprir um plano de carreira é uma obrigação. Ela não está fazendo nenhum favor, como qualquer prefeito que estiver não faz nenhum favor, cumprir o direito do guarda municipal. Isso é uma vergonha, um porte de arma, que há muito tempo já devia ter sido resolvido. Ela assumiu o dia 1º de janeiro de 2017. E de lá para cá, não se justifica qualquer cumprimento burocrático. Quando o gestor quer, quando há vontade, se faz, se executa. Infelizmente, essa é a realidade. Não se fez, já no final do mandato, não tem feito. Acho que travou, não é? A gente está ouvindo, Souza. Agora parece que travou, viu, Carol? Agora voltou. Voltou. Voltou, né? Então, infelizmente, essa é a realidade. Nós não temos... E o porte de arma de fogo é uma condição, Carol Evaldo, para se trabalhar. Ela é considerada hoje, arma de fogo, um equipamento de proteção individual. Não tem como você fazer enfrentamento contra a bandidagem, contra os delinquentes, contra quem está infringindo a legislação com um pedaço de pau, não. Essa é a realidade em Mossoró hoje. Até as armas de eletrochoque, que são em número pequenos, hoje nós temos em torno de 20 armas de eletrochoque, nenhuma está funcionando. Então, eu até solicitei, nós pedimos o espaço, vocês nos deram, exatamente para mostrar isso para a população de Mossoró. Porque eu estive esse fim de semana, em Mossoró, tive quinta, sexta e sábado, para ir olhar em loco essa situação dos companheiros, olhar a sede, olhar as viaturas, olhar os equipamentos de trabalho. E, infelizmente, quando a gente conversa com o município de Mossoró, eles não acreditam que o guarda municipal não está com arma de fogo. Você combater o crime com um pedaço de pau, essa é a realidade que está acontecendo em Mossoró. E nós não podemos ficar calados. Esse é um ano eleitoral, há muito o que se falar, há muita conversa fiada, e, infelizmente, nós já estamos esgotados, uma situação já limite, e os guardas já não aguentam mais. Então, a gente precisa desses espaços, nós já agradecemos, e colocando essa situação específica, que foi um compromisso da prefeita desde o dia 1º, de janeiro de 2017, e que, infelizmente, ainda não cumpriu. Então, esse é o principal ponto. Souza, a gente tem acompanhado as mobilizações dos guardas, e até mesmo greves, e a gente observou, ao longo de vários anos, a questão de acreditar nas promessas feitas. Como é que tem sido o diálogo, agora, recentemente, entre a categoria e o Executivo Municipal, até mesmo para evitar uma paralisação? Isso, Donovo, você falou muito bem, a gente precisa ser correto com os acontecimentos. Nós tínhamos dificuldade, sim, quando nós tínhamos o secretário, que hoje, inclusive, é deputado federal, o deputado-general de Nau, nós tínhamos dificuldade em dialogar, inclusive, hoje, nós nem temos mais dificuldade, como a gente atua também em Brasília, nós dialogamos, mas, naquele tempo, naquela época, nós tínhamos dificuldade em avançar na nossa pauta, até pela postura. Com a mudança do secretário, realmente, houve-se mais espaço para conversar. Mas a gente não quer só espaço para conversar, nós queremos efetividade, nós queremos que as coisas aconteçam. E, infelizmente, não tem caminhado, não tem sido como nós esperávamos e como a população do Mossoró esperava. Eu vou dar um exemplo aqui, como você bem, em cima da sua pergunta, recentemente, nós fizemos uma articulação em Brasília, lá junto com os deputados, porque nós atuamos em Brasília através da nossa Federação Nacional. Nosso sindicato é filiado a essa federação e nós atuamos lá em Brasília, eu sou diretor dessa federação. E lá, nós estávamos discutindo com os parlamentares do Rio Grande do Norte, inclusive nós estávamos na reunião de bancada para discutir para onde iriam as emendas parlamentares e nós discutindo com os deputados, inclusive o deputado-general Girão disse que ia mandar uma emenda de R$ 100 mil para a Guarda Municipal do Mossoró. E assim ele cumpriu, ele mandou. E essa emenda está sendo disponibilizada para a compra de arma de fogo. Só que está tendo, infelizmente, esse obstáculo para que a gente possa adquirir essas armas, porque nós não temos o porte ainda. Então, é necessário que se providencie o mais rápido possível essa discussão para que nós possamos atender melhor a população do Mossoró. Então, vocês já perceberam que o ponto-chave da nossa discussão atual é a condição de trabalho para que o guarda possa atender a população do Mossoró. Os guardas hoje, nossos companheiros, eles atuam com a coragem e a vontade de trabalhar, porque as condições nós não temos ainda. Sousa, você falou em verbas do governo federal e existe uma questão aqui que eu, pessoalmente, sempre questiono de pessoas que estão envolvidas, a própria prefeitura, é sobre a Patrulha Maria da Penha, aqui em Mossoró. O projeto foi aprovado em junho do ano passado lá na Câmara Municipal de Mossoró. No primeiro semestre ainda, o setor de projetos da Guarda Municipal enviou o projeto para o Ministério da Justiça, conseguiram a liberação, conseguiram a verba, mas até hoje a patrulha não foi implantada aqui. Há alguns meses, eu entrei em contato com a Prefeitura e a notícia era de que a verba não havia sido liberada pelo governo federal. Você sabe informar alguma coisa em relação a isso? Muito me estranha não ter sido liberada quando há alinhamento político em nível nacional. Se não houvesse alinhamento político da prefeita com o governo federal, a gente até poderia entender essa desculpa. Mas quando há alinhamento político, e a gente sabe, nós estamos num programa de política, a gente sabe que quando há alinhamento as coisas são muito mais agilizadas, é mais fácil o trânsito para se agilizar os processos. Então, nos estranha dizer que não se teve ainda, não se chegou o recurso para isso. Nós tivemos agora um recurso, como eu falei, no valor de 100 mil reais e colocado diretamente na conta da Prefeitura, como também tivemos 100 mil reais para a conta da Prefeitura de Natal, para a Guarda Municipal de Natal. Então, nós estamos em Brasília adquirindo recursos, nós, guardas municipais, os trabalhadores dos guardas municipais, estamos indo solicitar recursos para trabalhar, porque a própria Prefeitura, infelizmente, não faz o seu papel. E tem muita propaganda, muita invenção nas discussões de segurança pública. O que falta, na verdade, Carol, é ter vergonha, como eu falei. A prefeita precisa assumir o papel dela, precisa assumir o papel de chefe do executivo e tomar a frente da segurança pública, assim como faz muitos prefeitos, como fez o prefeito Álvaro Dias aqui em Natal. Não estou aqui defendendo o governo Álvaro Dias, mas eu tenho que ser justo da forma que trabalhou a segurança pública no município. Existe possibilidade de paralisação da categoria aqui em Mossoró? De greve? Atualmente, a categoria pediu a presença do sindicato, por isso que nós fomos. Eu quero até justificar por que eu fui a Mossoró. Nós temos conhecimento da sociedade mossoróense de que nós temos um guarda municipal que é pré-candidato a vereador em Mossoró, e por isso ele teve que se desvincular do sindicato para poder ser candidato, para poder ser pré-candidato, para depois da convenção, depois de atender todos os requisitos da lei eleitoral, a gente poder torná-lo candidato. Então, assim, infelizmente, nós temos essa situação. Infelizmente, por outro lado, nós temos um guarda municipal pré-candidato para poder fazer frente, para poder levar a segurança pública, ser pautada dentro da Câmara Municipal e fazer com que os próximos gestores entendam que é uma pauta prioritária. Então, os guardas entenderam a necessidade do sindicato buscar a imprensa local, a imprensa do Mossoró para mostrar a realidade. Eles não aguentam mais a situação do jeito que está, sem condição de trabalho, sem o porte de arma e a gente não consegue mais aceitar desculpas de que não teve andamento. Quando se tem vontade, se quer fazer, a coisa acontece. Então, há possibilidade, sim, desde que a prefeitura sinalize com o andamento desse processo o mais breve possível. Vamos fazer um intervalo, Sousa? No próximo bloco, a gente continua conversando e traz também a participação de quem está em casa nos assistindo. Daqui a pouco. Música 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 Música